Olá, tenho muitas novidades sobre a UFN para te contar. Por isso, não desgruda da companhia do Boletim Diário, que começa agora. O primeiro recado de hoje é um convite. Não fique de fora do retiro espiritualidade franciscana, contemplação como caminho para o autoconhecimento. Será no dia 6 de julho, no Convento São Francisco de Assis, que fica na Avenida Medianeira, a partir das 2 horas da tarde. As inscrições já podem ser feitas por meio da página Eventos até o dia 6. Mais informações pelo telefone 3025 1202, no ramal 9121, ou na pastoral universitária, que fica na sala 5 do prédio 15, no Conjunto 3 da Universidade Franciscana. E este outro recado é para você não perder mais nenhum evento da UFN, que já está disponível no site da Universidade Franciscana, o Calendário de Eventos 2019. O material pode ser consultado de forma física na entrada dos três conjuntos da UFN em banners, ou ainda na versão digital lá no site ufn.edu.br. Agora o nosso recado é sobre o vestibular. Pessoal, você só tem até esta quinta-feira, dia 6 de junho, para garantir a sua participação no vestibular de inverno da UFN. Neste processo seletivo, a universidade oferece 1.280 vagas em 30 cursos de graduação. Prova tradicional para a medicina e odontologia, e ainda nota da redação UFN, ou nota do Enem dos anos de 2015 a 2018, para os demais cursos de graduação. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site ufn.edu.br. A prova do vestibular ocorre no dia 21 de junho. E a UFN e o SESC querem que você se mexa, se movimente nessa época mais fria do ano. Para isso, as instituições firmaram um convênio para oferecer desconto para a academia de musculação. Para ter acesso ao benefício, basta apresentar a carteirinha da biblioteca da Universidade Franciscana. Você não vai ficar fora desse convênio, não é mesmo? Agora, no Boletim Diário, vem chegando a previsão do tempo para Santa Maria nos próximos dias. Agora, fique com as vagas de emprego oferecidas pela Agência do Cine. Música 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 Obrigado pela sua companhia. Acesse ufn.edu.br para rever essas notícias. Para acompanhar a programação da UFN TV, o nosso canal do YouTube está aparecendo aí na sua tela. Tem ainda as redes sociais facebook.com.br e o arroba UFN TV lá no Instagram. Até mais!